Fala Dunia! Fomos no show de stand-up da Zomo Zone na Avenida Vergueiro. Chegando lá uma entrada bem bonita e logo na recepção alguns dos narguilhos e roche da Zomo em exposição com uma decoração muito bonita. Dentro do espaço a decoração segue o mesmo padrão com quadros, jogo de luzes, tornando o espaço bem aconchegante e propício para uma boa sessão. Pegamos o camarote que custou R$ 44,00 com o Open e aí nós temos o nosso lindo DJ Caio e o gato do Mion fazendo aquela pub para o Dunia. Pedimos os nossos primeiros roches que veio servido no narguilho da Zomo Zona e dois Amazon Luxury. O espaço todo decorado com boa iluminação e uma equipe de atendimento excelente. Para começar, o nosso DJ Caio já pediu três doses de vodka com decor que no caso ele não conseguiu tomar as três doses na sequência. Nem o narguilho foi suficiente e ele quase gorfou. Mas antes do show de stand-up começar, ele pegou de novo a última dose e conseguiu finalmente tomar. Então o show começou, eu deixei aí uns takezinhos para vocês verem e depois eu volto comentando. Eu falei, se um anão árabe virava uma embomba, ele vira uma piririnha? Gente, a gente é diferente. A gente foi uma narguilha de pera. Sim, teve piada com o anão e com o narguilho. E no final consegui tirar uma foto com todo o elenco. Na hora de ir embora, a gente ficou com fome e decidiu passar no Hagatsu, onde o nosso lindo DJ Caio entrou para conhecer a cozinha. E não satisfeito, ainda saiu de lá falando com o gerente como se fosse um grande empresário. Se gostou, deixa o like para mais vídeos assim.